Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um tema maravilhoso, é a espiritualidade e a saúde. O que tem a ver espiritualidade com saúde? Então nós vamos entender esse tema. Vamos abrir a Bíblia? Em 1 Coríntios 10, 31, está escrito assim. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Então tudo que a gente vai fazer, irmãos, é para a glória de Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória do nosso Deus que nos criou. E o que o apóstolo Paulo diz em Romano 12, 1? Vamos ver? Romanos 12, versículo 1. O que ele diz? Diz assim. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que é apresentar em vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o que é o culto racional? Apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. Isso é o culto racional, irmãos. Aí tem um texto da irmã Arche, que está no Conselho sobre Regime Alimentar, páginas 20 e 21, que diz assim. Comentando esse texto de Romano 12, 1. No antigo cerimonial judaico, era requerido que cada sacrifício fosse sem mancha. No texto, nos é dito que apresentemos nosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e aceitável, que é o nosso culto racional. Nós somos obra-prima de Deus, louvado seja Deus por isso. E o salmista, meditando sobre a maravilhosa obra de Deus, na estrutura humana, exclamou. De um modo terrível e tão maravilhoso, fui formado. Salmo 139, versículo 14. Muitos há que são educados em ciências e estão familiarizados com a teoria da verdade e não compreendem as leis que governam o seu ser. Deus nos deu faculdade e talentos. E é o nosso dever, como seus filhos e filhas, fazer dele um melhor uso. Ou seja, nossos talentos, nossas faculdades, devemos fazer um melhor uso. E para que isso aconteça, temos que viver a mensagem de saúde. Se debilitarmos essas faculdades da mente e do nosso corpo, em virtude de atos errôneos ou tolerância para com apetite pervertido, será impossível honrar a Deus como é o nosso dever. Então, é impossível honrar a Deus se a gente debilita nosso corpo, nossa mente, através de alimentos que pervertem o nosso caráter. Está em conceito sobre o regime alimentar, páginas 20 e 21. E aí nós temos outra pergunta para nós, para reflexão. Qual é o exemplo de Daniel para nós? Vamos ver. Daniel 1.8. Qual é o exemplo de Daniel para nós? Daniel 1.8. Vamos lá na palavra de Deus. Qual é o exemplo de Daniel para nós? 1.8. Está escrito. Interessante, né? Essa palavra-chave aqui. Resolveu firmemente. Então, qual é o exemplo de Daniel para nós? Resolver firmemente. Não se contaminar com as iguarias do mundo. Que Deus nos ajude para que possamos viver essa mensagem. Então, qual foi o resultado desse resolver firmemente, não se contaminar com as iguarias do rei? Vamos ver? Daniel 1.17.20. Ora, a esses quatro jovens, Daniel e seus três amigos, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Olha que benção! Então, Deus abençoou eles com sabedoria e inteligência. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E Daniel 2 comprova isso. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe, a presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles. Entre todos não foram achados outros como Daniel, Anarias, Misael, Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe perguntas, fez as perguntas para eles, os achou dez vezes mais adultos de todos os macos encantadores que havia em todo o seu reino. Então, qual foi o resultado, irmãos, de Daniel e seus amigos resolver firmemente? Ele teve o quê? Sabedoria e inteligência e poder dos altos para interpretar sonhos. Olha que benção, irmãos! Que benção! Está vendo como a mensagem de saúde é uma benção, irmãos? E aí, irmão White comenta esse texto do capítulo 1 de Daniel. Uma benção! Está ali, Temperança, página 237. Lê assim. Há em nossos dias necessidade de homens como Daniel, ou seja, homens e mulheres, o ser humano. Homens que possuam abnegação e coragem de serem radicais reformadores de saúde. Então, nós temos que ser, irmãos, radicais na mensagem de saúde. Não com o outro criticando, mas com nós mesmos, sendo bem rígida na alimentação, bem rígida nas áreas de saúde. cuide todo cristão em que seu exemplo e a sua influência se encontrem ao lado da reforma. Então, irmãos, que o nosso exemplo, que a nossa influência se encontre ao lado da reforma. Não contra. Se a gente vai contra a mensagem de saúde, a reforma de saúde, irmão, nós estamos indo contra Deus. Sejam os ministros do Evangelho, os pastores fiéis em instruir e advertir o povo. E lembre-se, todos, de que nossa felicidade em dois mundos depende do devido aproveitamento de um deles. Ou seja, nós só vamos ter o aproveitamento no céu se a gente cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Somos salvos pela graça, mas Deus nos dá poder. A graça nos ajuda a crescer em fé e fé. Crescendo a mensagem em nome de Jesus. Pergunta 4. O que diria se Daniel existisse hoje? O que as pessoas iam dizer dele? Se Daniel estivesse hoje entre nós? Aí a irmã White comenta Conselho sobre o Regime Alimentar. Um livro excelente para essa área, a saúde. Página 30. Diz assim. Há muitos entre os professos cristãos hoje que denunciariam Daniel como tendo sido demasiado minucioso, julgando o estreito e fanático. Consideram de mínima consequência a questão de comer ou beber para que se reclame numa posição assim decidida. Que posição assim decidida? Ao lado da mensagem de saúde. Ou seja, se Daniel estivesse hoje aqui, seria chamado de quê? Fanático, estreito. Aí ela continua. Posição que envolve provável sacrifício de toda vantagem terrena. Mas os que assim rarrasou, verificarão no dia do juízo que viraram as costas expressas exigências de Deus, tendo colocado sua opinião como norma do que é direito ou errado. descobrirão que o que lhes parecia sem importância a mensagem de saúde não era assim considerada por Deus. Aquelas pessoas que acham que a mensagem de saúde não tem nada a ver, no dia do juízo vão ver que tem tudo a ver, irmãos. Que Deus nos ajude, viu? Para colocar em prática, crescendo em fé na escada da santificação. À medida que Deus vai nos mostrando, vamos colocando em prática, buscando a Deus, buscando a sua palavra, jejuando, orando. Deus me ajuda a colocar em prática. E Deus é poderoso, irmãos, para nos ajudar a colocar em prática tudo o que Ele tem revelado. Amém? Quinta pergunta, irmãos. A reforma de saúde nos ajuda em que? O que a reforma de saúde nos ajuda? Em que? Vamos ver. Conselhos sobre regime alimentar. Página 59. Ela escreve, inspirada por Deus. Olha que a mensagem de saúde nos ajuda, irmãos. A discernir entre o certo e o errado. Porque a nossa mente está embotada. Ela é limpa, irmãos. Em nome de Jesus. O sagrado e o comum. Aqueles que se apegam à luz que Deus lhe deu sobre a reforma de saúde têm um importante auxílio na obra de ser santificado pela verdade e estar agritado para a imortalidade. Olha que bem, Simão. Conselhos sobre regime alimentar, parte 59. Então diz assim, aquele que se apega à luz que Deus lhe deu sobre a reforma de saúde tem um importante auxílio na obra de santificação pela verdade e estar habilitado para a imortalidade. Então, irmãos, a mensagem de saúde nos ajuda a nos santificar pela verdade. Abre a nossa mente. Aí ela continua. Em 10 de dezembro de 1871, ela diz, foi mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar o povo para a vinda do Senhor. Olha, irmão, a mensagem de saúde prepara o nosso para a vinda do Senhor. Isso é santificação, amados. Nós, quando aceitamos a Jesus, ganhamos passaporte e a santificação é uma adaptação para o céu. Nós não vamos de qualquer jeito. Nós temos que honrar a Deus aqui. Ela continua. Ela, ela o quê? A saúde, a reforma de saúde. Você acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos ou estão com o corpo. Olha que bem, Simão. Então, pregar a mensagem angélica, as três mensagens angélicas sem a mensagem de saúde é como um corpo sem os braços, sem as mãos. Não dá, né? Então, que Deus ajude a colocar em prática essa mensagem porque é um ramo. Ela fala aqui, ó, que é um ramo da grande obra que deve preparar o povo para a vinda do nosso Senhor. Ô, Glória! Louvado seja Deus, irmão. Deus é bom, viu? Aí, outra pergunta para a nossa reflexão. Ser intemperante é pecado? Ser intemperante? Aí, ela responde que ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo e se lisonjeie pensando não ser pecado a intemperança e não afeta a sua espiritualidade. Existe íntima afinidade entre a natureza física e moral. Tá no Conselho sobre o Regime Alimentar, página 165. Então, irmão, É pecado ser intemperante. Tá escrito aqui. É pecado ser intemperante. Bom, se ser intemperante é pecado, então o que é temperança? Vamos ver. A serva do Senhor nos diz o que é temperança. A verdadeira temperança. Opa! A verdadeira? Então tem a falsa temperança. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas. ou seja, dispensar tudo aquilo que faz mal. O que a gente conhece, sabe que faz mal, deve dispensar tudo. Tudo. E usar, olha que interessante, irmão, o que é temperança. E usar prudentemente aquilo que é saudável. Ou seja, comer moderadamente aquilo que é saudável. Um exemplo, maçã é saudável? Castanha é saudável? Se eu comer um quilo de castanha de uma vez numa refeição, é intemperança. Você está comendo coisa saudável, mas está comendo demais. É intemperança, irmão. Então, cada pessoa tem seu estômago, cada pessoa tem seu corpo. Então, a mesma quantidade que eu como, não a mesma quantidade de uma outra pessoa. Nós não podemos julgar as pessoas. Mas aqui diz que comer prudentemente aquilo que faz bem e rejeitar aquilo que faz mal. Nós sabemos, irmão, o que faz mal para nós. Nós sabemos. Outra pergunta, irmãos. Por que nossas igrejas estão tão fracas e sem poder? Por quê? Por que a gente vê uma mordidão na igreja hoje? Por que as igrejas parecem, as pregações estão sendo pregadas e as pessoas não mudam as suas vidas? Por quê? Aí ela responde aqui, irmão Lati. O assunto da reforma de saúde tem sido apresentado nas igrejas. E tem mesmo, tem irmãos pregando, viu? A luz, porém, não tem sido recebida de coração. As pessoas não recebem de coração. As condescendências egoístas, destruidoras da saúde, de homens e mulheres, têm anulado a influência da mensagem que deve preparar o povo para o grande dia de Deus. Novamente, ela fala que a mensagem de saúde nos prepara para a volta de Jesus. Se as igrejas esperam ter poder, presta atenção nesse texto, irmãos. Se as igrejas esperam ter poder, terão de pôr em prática a verdade que Deus lhe deu. Se os membros de nossas igrejas desprezam a luz sobre este assunto da saúde, colherão o resultado certo em degeneração, tanto espiritual como física. Então, irmãos, cada dia mais que a gente rejeita as mensagens, todas as mensagens vindas da palavra de Deus, Bíblia e o Espírito e profecia, e principalmente a mensagem de saúde, como o contexto aqui, o que acontece nas igrejas? Decai espiritualmente, irmãos. E a influência desses membros da igreja mais idosos contagiará os novos na fé. Ou seja, aqueles irmãos que rejeitam a mensagem de saúde, que são os mais velhos na fé, eles rejeitam e contaminam os mais novos que vão chegando na igreja. misericórdia. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos. Olha, irmãos, que texto! Então, Deus não traz mais pessoas para a igreja, por quê? Porque tem pessoas que são contra a mensagem e aí ia contaminar essas pessoas. Ó, de novo, vou ler. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos. E dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás, ou seja, aceitaram a mensagem, colocaram em prática, voltaram para trás. Que influência havia de ter esses membros não consagrados sobre os novos? Que influência vai ter esses irmãos antigos para com os irmãos novos? É uma pergunta. Não tornaria sem efeito a mensagem dada por Deus a qual seu povo deve apresentar testemunhos para a igreja, volume 6, páginas 370 e 371, que dá também conselhos sobre o regime alimentar, página 455. Irmãos, misericórdia, viu? Então os irmãos mais antigos que rejeitam a mensagem de saúde contamina os mais novos. Os mais novos chegam com aquele gás e as pessoas dizem para elas não, isso é bobagem, o reino do céu não é feito de comida e bebida e tal, e etc, etc. E aí contamina os mais novos. Que Deus ajude, viu? A santificação. E a santificação, irmãos? Nós estamos falando sobre santificação, mensagem de saúde. E a santificação deve ser em quê? Vamos ver? Primeiro texto de Alunicenses 523. Primeiro texto de Alunicenses 523. Diz assim, Primeiro texto de Alunicenses 523. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado, íntegro e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmão, nós devemos ser santificados em quê? Tudo. E no contexto que nós estamos falando, a mensagem de saúde. Então, irmãos, nós devemos santificar na mensagem de saúde, crescer em fé, buscar o Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Me ajuda a gostar daquilo que o Senhor quer e odiar aquilo que o Senhor não quer para mim. Em nome de Jesus. E a irmã White traz um texto para nós aqui na Conselho sobre Saúde, página 576. Deve-se ter grande cuidado em formar hábitos corretos no comer e no beber. Então, vamos formar, irmão, hábitos corretos no comer e no beber. O alimento ingerido deve ser da espécie que elabore o melhor sangue. Ou seja, irmão, comer alimento que traz um sangue bom para nós, o melhor sangue para o nosso corpo. Ou seja, frutas, verduras, cereais, Coca-Cola não traz o melhor sangue, viu? Café também não. Que Deus ajude, viu? A deixar essas coisas nocivas, terríveis. os delicados órgãos da digestão devem ser respeitados. Deus requer de nós mediante temperança em todas as coisas. O que é o texto que a gente leu? Santificação em tudo. Ou seja, irmãos, Deus requer de nós mediante temperança em todas as coisas. Que façamos nossa parte para nos mantermos a nós mesmos com saúde. Ou seja, Deus espera que a gente faça a nossa parte para se manter com saúde. Ele não pode, preste atenção nesse texto, irmão, nessa sentença aqui, ó. Ele não pode iluminar a mente de um homem que faz o seu estômago uma fossa. Deus não ilumina a mente de uma pessoa que faz o seu estômago uma fossa. O que é uma fossa, irmãos? Cai o que é na fossa? Você sabe, né? Não ouve as orações daqueles que estão andando à luz da faísca da sua própria fogueira. Conselho sobre saúde, página 576. Que Deus ajude, irmãos. Que nós possamos comer alimento que elabore o melhor sangue para o nosso estômago não virar uma fossa. Fermentação, tomar líquido por cima de de alimento sólido não causa fermentação. E esse estômago dia a dia vai virando o quê? Deve ser uma benção. O estômago bom vai virando o quê? Uma fossa o estômago. Êxodo 15 e 26 é um apelo para nós. Último texto para a nossa reflexão. Diz assim, E disse, Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeram o que é reto diante de seus olhos, e deves ouvir aos seus mandamentos, e guardar de todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviais sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. ou seja, para que as enfermidades não venham à nossa tenda, não venham às nossas casas, não venham às nossas famílias, devemos colocar em prática a mensagem de saúde, porque vamos fazer aquilo que Deus mandou e deixa o impossível para Deus. que Deus ajude, nos dê força e vitória e seguir a palavra de Deus, Bíblia e o Espírito e Provencia. Amém? Vamos fechar nossos olhos para uma oração? Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos ajuda Senhor a colocar em prática a mensagem de saúde, que é o braço direito Senhor, a terceira mensagem de época. Nos ajuda Pai, se temos algumas dificuldades, não murmurar e não encontra a mensagem de saúde, porque se vamos contra Deus, nós estamos indo contra o Senhor. Tem misericórdia em nós contra o povo Deus. ajuda-nos a comer Senhor, moderadamente aquilo que faz bem e dispensar tudo aquilo que prejudica a nossa saúde. E pedimos não que a gemela entre nós, e sim confiando no poder do Senhor Jesus Cristo que morreu e ressuscitou e hoje está direito do Pai e intercedeu por nós. Muito obrigado Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti